Não há nenhum rapaz no Centro de Dança do Porto que não tenha direito a bolsa e isso significa uma mensalidade zero para estes 15 novos alunos de balé que foram selecionados nas escolas básicas do concelho. Eles apreciam, desistem menos, que as meninas são até mais persistentes, mas mesmo com o projeto desenvolvido em colaboração com a Câmara do Porto, os 22 elementos do sexo masculino do Centro de Dança do Porto são ainda uma gota de água num oceano de quase 400 raparigas. A nossa ideia é precisamente procurar incentivar os meninos a esta prática, a esta forma de arte, porque ainda há um estigma muito grande relativamente ao balé para meninos, embora depois de experimentar são poucos os meninos que desistem. Apesar das dificuldades em cativar rapazes para a dança clássica, as opiniões menos favoráveis à prática masculina do balé parecem estar dissipadas. Era um miúdo que, portanto, muito ativo, gosta de brincar, gosta de dançar, mas nunca pensámos no balé. Portanto, foi assim uma coisa que aconteceu assim na família. Portanto, perguntou. E ele está a gostar? Sim, encaixou bem. Está a gostar. Lembra-se das aulas e tudo muito certinho. Pronto, foi uma coisa boa. Aqui eu liberto as minhas energias. Danço, parece que estou livre das aulas e disso tudo. Aqui eu danço, não estou com livros e com esses cadernos, com essas preocupações todas. Aqui só tenho com essas preocupações pequeninas o dançar. Não é nada. No passado ano letivo, foram atribuídas 15 novas bolsas no Centro de Dança do Porto. A seleção destes bolseiros é feita após um trabalho de nove meses de aulas semanais, durante as quais os professores de balé analisam as capacidades físicas dos rapazes, a forma como enfrentam os desafios e os respectivos níveis expressivos e musicais. A seleção destes bolseiros é feita após um trabalho de nove meses de aulas.